Oi Espírito Santo de Deus, receba Senhor o meu louvor e a minha adoração, aleluia Aleluia Oi Espírito Santo, fique à vontade no meio de nós Como Davi, eu quero adorar Diante da morte, não vou me prostrar Ele adorou naquela situação Depois que o filho morreu Será que pode ser assim nos dias de hoje Mesmo na decepção, Deus achar um adorador É muito difícil na provação Louvar, abrir mão da própria dor E o adorar Esse adorador já amanhece adorando Esse adorador já tem milagre esperando Esse adorador quando abre sua boca Faz inferno semecer Esse adorador não tem momento e nem hora A qualquer momento Ele se ergue E agora é porque sabe que sua adoração Move a mão de Deus Eu não sei a forma que você entrou aqui neste lugar Ele entrou no templo para adorar Ele entrou no templo para adorar No momento dessa adoração O coração de Deus se derreteu Ele entrou no templo para adorar Esse adoração Esse adorador já amanhece adorando Esse adorador já tem milagre esperando Esse adorador quando abre sua boca Faz inferno semecer Faz inferno semecer Esse adorador não tem momento e nem hora A qualquer momento Ele se ergue e adora Porque sabe que sua adoração Move a mão de Deus Move a mão do Senhor nesta noite Move a mão do Senhor, Senhor Não deixe que nada te atrapalhe nesta noite Não deixe que nada venha tirar o seu fogo Que é a sua adoração ao Senhor nesta noite Adore Ele Adore ao Senhor Chame a atenção do Mestre Estremece o inferno Adore, adore, adore Não importa a situação Adore, adore, adore Adore ao Senhor Ele já se faz presente no meu de nós Adore, adore Adore meu irmão Adore, adore O Senhor quer ser adorado O Senhor quer ser adorado nesta noite Adore, adore Adore, adore Adore, adore Vestima da nossa adoração, Senhor Adore, adore Adore, adore Esse adorador Esse adorador já amanhece adorando Esse adorador já tem milagre esperando Esse adorador quando abre sua boca Ele se ergue e adora Ele se ergue e adora Porque sabe que sua adoração Ela move Ela move Ela move a mão do Senhor Quando nós adoramos o Pai Em Espírito e em Verdade Com todo o coração Ele se levanta do trono Ao favor de nós Amém? Eu agradeço a minha oportunidade Eu agradeço a minha oportunidade